Aí, compramos um tanque novo, esse é o Su-100, ou como vocês preferiam, o S-100, quer dizer, S-100, esse é o nosso novo tanque, a Rússia fizeram esse tanque de um parecido com o outro, muita coisa, não, é só acrescentar... Esse 1-0-0 é chamado, de acordo do seu canhão é de 100mm, o fundo é o melhor, vamos ver, né, é pouca coisa, né, a diferença, porque o 85 por 100, a diferença aqui, que é o Su-85, ele carregava... Esse 85 era que usava um, canhão de 85mm. Olha, ele, ele ficou com 1% de vida, é foda, mano, é muito foda, caralho, mano, o cara ficou com 1% de vida, velho. Olha, o outro tá rodando aqui, igualzinho, uma barata tonta, e ele não sabe o que ele faz, e olha, olha o cara, é um... 1% de vida, ah, esse foi inteligente, velho, olha o outro com o Tiger, aí... É amigo seu que gosta de jogar o jogo do tanque. Estamos juntos, é nóis, e até o próximo vídeo, valeu. Muito obrigado, muito obrigado.